Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês duas opções de goma pra endurecer o crochê. Uma é feita com polvilho doce e a outra é feita com amido de milho. As receitas são iguais. É uma receita bem pequenininha, porque é bom a gente fazer em pequena quantidade, porque a gente usa pouco, né? Não é uma coisa que a gente vai usar assim muito, muito, até porque ela dura, em média, uma semana na geladeira. Então, por isso que a receita é pequenininha. Então, ó, você coloca um copo de água, até aqui mais ou menos, numa panela. Aí você coloca uma colher dessas de sobremesa, do amido de milho ou do polvilho doce, dissolve bem, daí você leva ao fogo e espera ele vai engrossar. Aí quando ele engrossar, ele vira assim um mingauzinho transparente. A hora que ele começar a ferver, você deixa fervendo por mais uns dois minutos. Aí desliga o fogo, espera esfriar um pouco e coloca uma colher de vinagre, duas colheres de álcool e duas colheres de cola branca, qualquer cola branca, tá? Mexe bem, aí coloca assim em potinhos e tá pronta a sua goma. Aqui, nessa peça aqui, eu usei a de amido de milho. O resultado é bem legal, na verdade, as duas o resultado é bom. Eu, particularmente, prefiro essa aqui. Olha como é que fica, ó, a textura dela. Essa com polvilho doce, ela fica parecendo um grude. E a de amido fica assim, ela fica diferente, fica com uma outra textura. Nessa pecinha aqui, eu passei essa daqui, ó, com polvilho doce. As duas vão deixar a peça firme, não vai ficar assim muito duro, é o suficiente, é o necessário pra gente fazer as nossas bijuterias de crochê. Nessa mandala aqui, eu usei essa aqui também, ó. A de polvilho doce. Como eu disse, ela fica firme o suficiente pra gente fazer as nossas bijuterias. Essa peça, essa mandala eu vou usar aqui depois nesse cordão, tá? Aí, depois, né, que você fizer... Olha, eu uso um pincel pra passar, eu uso esse pincel aqui. Aí, o processo é bem simples. Você pega e vai... Passando na peça. Pode passar uma quantia bem generosa. Pode passar uma quantia bem generosa. Pra você usar a sua peça. Aí, nessa... Vou passar aqui essa de... De amido de milho. Assim, quando é quadradinho, é legal você colocar no... É... No isopor. Eu não tenho isopor, eu coloquei nesse papelão aqui. Aí, você pega um pouquinho e vai passando. E é a mesma coisa da outra. Passa bem, pode passar uma quantidade bem generosa. Passa em tudo. E depois... Eu não vou passar em tudo aqui agora. Mas aí, depois é só levar pra... Esperar secar, né? Pra você usar a sua peça. Fica bem legal pra... Dá pra fazer brincos aí. Pingentes. Tá bom? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Pode ir preparando, então, fazendo os testes de vocês. Eu vou deixar a receita escrita aqui embaixo do vídeo também, tá? Pra ficar mais fácil. E até a próxima.